Música Foi realizada na manhã desta quarta-feira uma reunião na garagem da empresa Ancora Tour com os PRFs da Rocha e Barbosa, com o objetivo de alertar os motoristas sobre os riscos de atropelamento de ciclistas nas vias. Segundo o PRF Barbosa, é importante ter esse diálogo entre motoristas e ciclistas como forma de prevenir e diminuir os acidentes no trânsito. É muito importante que haja essa conversa, esse diálogo entre a PRF e os motoristas de ônibus, exatamente porque são veículos de grande porte e que provocam, quando envolvidos em um acidente, provocam graves danos aos envolvidos. Então, despertar no motorista de ônibus a consciência acerca da sua responsabilidade no trânsito e a empatia em relação aos veículos de menor porte, sobretudo ciclistas e pedestres, é muito importante para que a gente possa promover uma redução dos acidentes e promover a segurança viária. Qual seria uma das ações para diminuir esses acidentes? São um conjunto de ações que envolvem desde a fiscalização, as autuações em relação às infrações que são cometidas diariamente, desde também atividades que estejam relacionadas à educação do trânsito, como está ocorrendo hoje aqui, através desse diálogo, e também o reforço na fiscalização através, por exemplo, de um investimento maior em fiscalização dentro do próprio município, através de guarda municipal, fiscalização de trânsito, enfim, e também a própria consciência de cada um a respeito do seu papel no trânsito. De acordo com o Rosicleito, representante administrativo da empresa, essa parceria é significativa para os motoristas, uma vez que os mesmos lidam com vidas. Isso aqui para nós é de suma importância, para a gente poder garantir uma segurança maior, tanto para os ciclistas, quanto para os próprios motoristas nossos aqui, nesse trecho que a gente faz. A Ancuratura é parceira da PRF já em vários projetos, o policial da Rocha se dispôs aqui ao seu tempo e ao seu conhecimento para transmitir para o nosso motorista, e assim, estamos aqui para somar e agradecer a toda a equipe da PRF. A ciclista Aline Duton enfatizou a importância desse feedback para que haja respeito e empatia entre os motoristas e ciclistas, e assim, evitar acidentes enquanto praticamos o esporte. É uma importância esse tipo de ação educativa, porque como professora, eu acredito que são esses momentos que vão trazer um trabalho maior de conscientização, e essa conscientização vai impactar direto nas ações do trânsito, onde todos nós somos agentes sociais do trânsito, fazemos parte do trânsito. Então é importante ouvir também os motoristas, para que a gente possa levar as demandas, os questionamentos deles aos ciclistas, eles ouvir a gente para levar também as nossas demandas aos outros colegas, e tudo isso realizado de maneira dialógica e não impositiva, se torna um processo mais leve, onde a gente vai conseguir, de fato, desenvolver o respeito à responsabilidade social no trânsito e à empatia, um fazer e se colocar no lugar do outro. Então isso é extremamente importante. Então a gente deixa já os agradecimentos à PRF por esse tipo de ação, aos nossos colegas ciclistas que sempre estão se mobilizando também em prol de ações relacionado a um trânsito seguro em Lacerda, onde o índice de acidente é muito elevado e envolve os diversos agentes do trânsito. Agradecer à empresa que hoje nos abriu a porta para ter esse diálogo de suma importância com esses motoristas, porque são veículos maiores e a gente se sente uma formiguinha perto deles. Então quando a gente tem esse momento de dialogar, a gente percebe que há uma conscientização maior, uma reflexão, a gente consegue promover isso. E isso nos deixa um tanto mais confortável para que continuamos a nossa prática. Você é como ciclista, praticante aí todos os dias, você se sente segura no trânsito de pontes de Lacerda e nas vias aqui da BR174 ou 74B? Infelizmente eu não me sinto totalmente segura e confortável, devido às diversas situações que nós enfrentamos no cotidiano relacionado às nossas práticas e por nós não termos de fato um local apropriado para a prática do ciclismo. A gente ainda não tem a ciclofaixa, não tem a ciclovia. Então dividir o espaço, que não é dividir, a gente não quer competir espaço, mas a gente conseguir conquistar e deixar que nós temos direito de estar ali naquele acostamento ou na faixa de rodagem quando não há acostamento, ainda é algo que as pessoas não conseguem interpretar e respeitar.